Música Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado já está no ar. Hoje pela manhã, moradores da Emílio Moreira, no centro da cidade, acordaram assustados. Um incêndio destruiu um galpão. A suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso. Essas imagens mostram a dimensão do incêndio. A cortina de fumaça logo se formou no céu. Os vizinhos acordaram às pressas. Quando eu me acordei agora, já às seis horas, o pessoal batendo na campainha aí, que eu abri a porta e já estava aguentando, saí bem dizer quarto de cueca. Eu, mulher, filha. O fogo começou bem cedo, por volta das seis e quarenta da manhã. É um depósito que estava todo fechado. Tivemos que ter acesso, abrindo pela lateral, para poder atacar as chamas que ali existiam. Apesar do esforço dos bombeiros, o telhado não resistiu às chamas e veio abaixo. Um ônibus que estava dentro do galpão também pegou fogo. Além do ônibus, lá dentro tinham restos de bijuterias, fantasias. É que, segundo informações, o galpão abandonado pertence a um grupo de lojas que deixou o mercado local há mais de quinze anos. 24 bombeiros trabalharam para conter as chamas. Foram usadas também oito viaturas e 54 mil litros de água. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível dizer as causas do incêndio. Mas este senhor, que tomava conta do local, acredita que foi criminoso. Porque não existe elétrica no galpão. Nem fiação ainda fora interligando no nosso quadro. E pegou fogo dentro do galpão, o galpão todo fechado. Inclusive, foi ele quem colocou essas grades na frente do galpão por segurança. Porque o pessoal estava invadindo os vândalos para fumar droga, essas coisas. E os vizinhos solicitaram, a gente resolveu murar. Apesar da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. As casas vizinhas também não foram atingidas. Parte da rua Emílio Moreira e também da Ipixuna foram interditadas durante os trabalhos dos bombeiros. E neste sábado, no dia D de vacinação, de prevenção à gripe não teve muita movimentação. 900 postos foram espalhados por toda a capital. Socorro aproveitou o dia D para vir tomar a vacina. Depois de uma forte gripe, ela teve medo de adoecer de novo. É a fim 60 também, né? Aí depois que a senhora ficou gripada, a senhora ficou bem preocupada. Fiquei mesmo. Além dos postos de vacinação, hoje as pessoas podem tomar as vacinas em alguns pontos mais fáceis, como os terminais de ônibus e supermercados. Hoje nós temos mais de 950 postos de vacinação em toda a cidade, 4.500 pessoas envolvidas nisso e às 10h e 17h estaremos vacinando essa população. Dona Dinalva, que já se previniu, disse que depois da imunização, ela vai ficar livre da gripe. Um ano inteiro eu fico sem gripar. Sinceramente, todo mundo gripa lá em casa e eu não. Só que mesmo com o dia D, o movimento nesta policlínica no Parque 10, zona centro-sul da cidade, foi fraco. De 407 mil pessoas, a meta é que sejam imunizadas pelo menos 366 mil aqui em Manaus. Só que segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até agora apenas 18% do público-alvo se vacinaram contra a influenza. Essa é uma preocupação nacional, porque em todo o Brasil, só 5% do público-alvo foram vacinados. Está muito baixo mesmo e nós não temos explicação para isso. Essa é uma vacina de rotina, todo ano acontece e protege as pessoas que se destinam. Portanto, temos que procurar se vacinar, procurar a vacinação para que essa produção seja efetivada. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário e devem tomar as doses são os idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças menores que 5 anos, grávidas, pessoas com doenças crônicas e este ano os professores também fazem parte deste grupo. Nunca senti nenhuma consequência, nenhuma reação e eu dificilmente grito. A influenza é uma doença respiratória e infecciosa de origem viral. Ela pode levar a graves complicações e até a morte. A campanha de vacinação contra a influenza vai até o dia 26 de maio. E olha, as pessoas impossibilitadas de locomoção podem agendar a vacina por este número 0800 280 8280 que um agente de saúde vai até a residência. Nos cemitérios da cidade teve gente que foi fazer homenagens para o Dia das Mães. Três gerações, filhas, neta e bisneto. Eles vieram visitar o túmulo da matriarca da família. Na lembrança de todos, ficaram os ensinamentos. Ela foi um exemplo de mãe, uma mãe guerreira, uma mulher guerreira. Entendeu isso? Ela passou para as filhas e eu estou passando para minhas filhas e netos. Carol, a neta, sabe o valor de uma mãe. A gente vê o dia de amanhã que a gente tem que vir aqui, entendeu? Para ela ver a mãe dela. E a minha eu vejo todos os dias. Nos cemitérios Nossa Senhora Aparecida e Tarumã, que ficam na zona oeste da capital e são considerados os maiores da cidade, a movimentação foi mais intensa. Já no cemitério São João Batista teve gente que também se antecipou e veio visitar a mãe mais cedo. Eu acho melhor porque tem menos gente, mesmo eu não ando boa de saúde, porque no dia é muito tumulto. O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta os cemitérios ao longo do ano. Só perde para o Dia dos Finados. Amanhã, 40 mil pessoas são esperadas nos seis cemitérios aqui da capital. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. O Dia das Mães é o Brasil.